A segunda Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 49 processos como balancetes, aposentadorias, concessões de pensões e admissões de servidores da pauta 121. A sessão remota foi presidida pelo conselheiro Valcionou Brás. Participaram os conselheiros Humberto Aydar, o conselheiro substituto Irianide Carvalho Jr., em substituição o conselheiro Fabrício Mota e o procurador de contas Regis Gonçalves Leite. A segunda Câmara teve transmissão pela internet e pode ser revista a qualquer momento pelo canal do Tribunal no YouTube. Mais informações na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade.